Muito bem, presidente Médici, está no ar mais uma dica de saúde com o laboratório Biomédici. E hoje nós temos a doutora Josiana, que é a mais nova contratada aqui pelo laboratório Biomédici. O assunto que nós estaremos abordando hoje vai ser sobre infecção urinária. Quero aqui cumprimentar já a doutora Laiane, muito boa tarde doutora. Obrigado por mais uma vez estar nos recebendo para estarmos falando de assuntos realmente pertinentes à saúde, diga-se de passagem. Uma das grandes preocupações, acredito eu, não só pelo homem, mas também pela mulher, é a questão da infecção urinária. Esse assunto é de bastante relevância e é claro que nós vamos estar aqui tirando todas as dúvidas. Por isso, nosso muito obrigado por mais uma dica de saúde com o laboratório Biomédici. Eu que agradeço, César, uma boa tarde a todos. Então, a infecção urinária, ela está no segundo lugar das infecções, perdendo primeiro para infecções respiratórias. Então, a gente resolveu estar esclarecendo um pouquinho sobre infecções urinárias. Está certo. Doutora Josiana, seja muito bem-vinda. Viu aqui a Presidente Médici, ao Laboratório Biomédici, como é bom nós termos assim a certeza de que os grandes profissionais estão escolhendo a nossa cidade e escolhendo as empresas que realmente têm um grande respaldo, principalmente na área de saúde, como é o Laboratório Biomédici. Portanto, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do Dicas de Saúde com o Laboratório Biomédici. Muito obrigada a vocês por estarem aqui e dando essa oportunidade para a gente estar esclarecendo essas pequenas dúvidas que a população tem e que a gente pode estar ajudando. Doutora Josiana, quais são as causas da infecção urinária? Bom, a infecção urinária, ela pode estar ocorrendo por uma via ascendente. O que é isso? É quando a contaminação é feita por bactérias que estão presentes no próprio intestino. Também pode estar ocorrendo em pessoas que fazem a utilização de sondas, de equipamentos que é utilizado no trato urinário. Doutora Laiane, por que a infecção urinária é mais frequente em mulheres? O trato urinário feminino, ele favorece. Por quê? Porque a região do ânus e da vagina é muito próxima. Então, essas bactérias presentes ali na microbiota intestinal, elas podem estar migrando para a região vaginal e causando infecção. Já o homem é mais longe, né? O ânus do canal da uretra. Então, dificulta um pouco mais as infecções urinárias no homem. Mas também acontece, pode acontecer. Só que é mais comum em mulheres. Doutora Josiana, a infecção urinária, ela é contagiosa? Ó, a infecção urinária, a bactériana, ela não é contagiosa. Ela também não é transmitida de um indivíduo para outro indivíduo. Só que pessoas que são portadoras de uma doença crônica, como diabetes, pessoas já debilitadas, elas podem estar predispostas a ter essa doença. Não que ela vá contrair de outra pessoa, mas ela pode estar predisposta a ter infecção urinária. Doutora Laiane, quais são os sintomas e como é feito o diagnóstico da infecção urinária? Então, César, algumas vezes ela pode ser até sintomática. Você tem infecção urinária, mas não percebe. Nos casos mais simples, que são a cistite, que é a infecção ali na bexiga mesmo, ocorre aquela frequência urinária, né, sensação de bexiga cheia, toda hora vai no banheiro, só que só faz um pouquinho de xixi, um ardor, uma dor na pelve. Já os casos mais complicados, porque quando você não trata a cistite, ela pode estar progredindo para outras partes do trato urinário, alcançando os rins. Aí o que que acontece? Vem a febre, vem dor de cabeça, mal-estar, dor na região da pelve, dor lombar, né, na região do rins. Esses são os principais sintomas da infecção urinária. E a gente pode estar encontrando pus na urina, né, presença de sangue. Então, essas são as características da infecção urinária. O diagnóstico, ele é feito com a cultura. O diagnóstico correto é feito através da cultura. Mas o que que acontece? A cultura, você tem que mandar semear para ver qual bactéria vai crescer, então ela pode demorar alguns dias. E para isso existe o EAS, né, o exame de urina tipo 1, que é um teste mais rápido, que vai lhe dar as características inflamatórias da doença. Se tem leucócio, se tem a presença de bactéria, não vai especificar qual bactéria. Mas ali vai designar se tem bactéria ou não, né, se tem presença de células, se tem presença de sangue. No urina tipo 1, que é entregue no mesmo dia, né, com rapidez. Doutora Josiana, como é feito esse tratamento? O tratamento, ele tem que ser feito mediante consulta com o médico e após a confirmação da doença. Essa confirmação que é feita com a urocultura e com o auxílio do antibiograma, que é um exame para identificar certinho o tipo de antibiótico para aquele tipo de bactéria que está afetando o indivíduo naquela infecção. Quais os cuidados que devemos tomar para evitar a infecção urinária, doutora Laiane? Então, César, é muito simples, né, ingerir bastante água, ter cuidado com a higiene, principalmente as mulheres, né, estar fazendo a higiene com papel higiênico de frente para trás, né, não o inverso, que daí você pode estar contaminando ali a vagina com bactérias do intestino. A micção após a relação sexual também ajuda a não contrair a doença. E só isso. Tá certo, gente, bastante interessante e sabemos que, infelizmente, é com bastante frequência, né, essa questão aí de infecção urinária. Basta realmente ter os cuidados, né, que são indicados, fazer o tratamento corretamente. E aí estão as dicas, tanto com a doutora Josiana, quanto com a doutora Laiane, como realmente se prevenir contra a infecção urinária. Muito obrigado, doutora Laiane. Deus abençoe. Obrigado mesmo por mais um Dicas de Saúde com o Laboratório Biomédici. Eu que agradeço, César. Um abraço a você e toda a população de Presidente Médici. Doutora Josiana, mais uma vez, seja bem-vinda à nossa cidade, ao Laboratório Biomédici, e também ao quadro Dicas de Saúde com o Laboratório Biomédici. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pela presença aqui no Laboratório e por abrir mais uma vez esse espaço e agradecer pela recepção aqui em Presidente Médici. Obrigado. 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 Obrigado.